Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carro solo pessoal Exatamente isso, saiu um novo método aí galera, de manhã né Um método aí, até que bacana, interessante Tá, e agora saiu mais um método topzer aí Tá bom galera, que eu achei particularmente o mais fácil aí que tá tendo no momento aí Na verdade, esses métodos, esse método de duplicação é o único que tá tendo no momento Porém, dentro de um glitch só tem dois métodos, beleza? Mas eu vou ensinar pra vocês aqui no passo a passo aí, tá bom? Não pula o vídeo, tá bom galera? Não pula o vídeo pra poder entender perfeitamente aí, não fazer nada de errado Primeiro passo, estou fazendo numa sessão de convite, beleza? Temos que ter o modo de mira diferente, tá bom galera? Ou lá no modo história ou no criador, você mude o modo de mira Eu estou usando mira livre assistida Já testei pelo menos em dois amigos aí Pra tá dando join neles, pra tá tendo o erro de mira Tá bom? Pessoal, vamos precisar ter o bunker, o centro de operação móvel E um apartamento de luxo, tá bom galera? Vou começar aqui pelo bunker, tá ó Precisamos ter o bunker, tá bom galera? O bunker, a gente vai precisar ter o bunker, beleza? Vamos precisar ter o centro de operação móvel, tá bom? A cabine dele galera, tem que ser a roller, tá certo? Essa daqui, por quê? Porque a gente vai parar o carro numa posição E nessa posição tem que ficar aparecendo Pra dar seta pra direita e ao mesmo tempo aparecendo a bolinha azul de entrar na traseira do com Então essa cabine aqui do com, ela é mais curta e aí acontece esse efeito que a gente precisa Beleza? No espaço 3 do com, precisamos ter o armazém pessoal de veículo Pra poder deixar o carro que a gente queira duplicar dentro do centro de operação móvel Beleza? E o apartamento galera, é o Eclipse Tower, é o de luxo Deixa eu ver se aqui pra mim vai aparecer Galera, é... vamos ver aqui Propriedades É... É como eu já tenho todos os apartamentos... deixa eu ver aqui Vamos ver se vai aparecer É galera, é o Eclipse Tower, ele não tá aqui porque eu já tenho todos os de luxo Mas é o Pentate House Tá bom galera? É o... acho que se eu não me engano é uns 2 ou 3 que é de luxo Esses aqui que tá aqui mostrando o Eclipse Tower, não é o de luxo porque eu já tenho o de luxo, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui Não tem, não vai mostrar galera, como eu já tenho não mostra Tá bom? Mas é o Eclipse Tower porque ele tem... é o Eclipse Tower, o de luxo porque ele tem a opção de... é... Mudar o estilo do apartamento, tá bom? Vocês vão entender aí Galera, eu tirei o meu carro, tá? De dentro do com e coloquei ele nessa posição Por quê? Porque, ó, eu vou entrar nele Vai dar a opção de dar seta pra direita No com Tá vendo? Ali em cima, ó, superior esquerdo Seta pra direita Quando eu saio Tem que ficar aparecendo a bolinha do com Tá bom? Olha lá, tá aparecendo a bolinha do com azul ali Tá vendo? Ali, ó Beleza? E aqui galera, é... Como eu disse pra vocês A frente dele é a mais curta E aí dá pra, ao mesmo tempo Aparecer a setinha pra direita dentro do carro E aparecer a bolinha do com azul ali Beleza? Precisamos ter um veículo gratuito na boate Tá bom? Na B2, na B3 ou na B4 Porque esse veículo a gente vai perder E a gente vai usar ele pra duplicar o carro Ou seja O carro da boate vai passar a placa pro carro duplicado Eu estou duplicando um carro tunado da Arena War Que é o Easy Ele vale quase 2 milhões de dólares dependendo da tunagem Tá bom? Vocês podem duplicar a Slamvan Que também é da Arena Ou L de Retro Personalizado Que é da BN Beleza? Precisamos deixar essa opção aqui galera Do menu de interação Aqui ó É... Aqui embaixo ó Opções de ocultar Tá? Serviços Vamos deixar aqui ó Personalizado E os demais em exibir Por quê? Porque assim a gente Usa o teleporte Tá? Desse momento pro bunker Até o apartamento A gente pode usar um helicóptero Tá bom? Mas dentro do apartamento Quando a gente fizer o bug Não tem jeito A gente só sai de lá Com o teleporte de missão Tá bom? Então vou me teletransportar Para uma missão Aqui perto Do... Do Eclipse Tower Tá bom? E vou fazer o seguinte Vou iniciar ela Eita Deu erro Tá Vou vir aqui de novo Não tem problema Vou vir aqui E vou iniciar a missão Tá bom? É... Tô gravando no Xbox One Mas o glitch funciona Do mesmo jeito Para o PS4 Beleza? Então vou seguir um amigo Que tenha um modo de mira Diferente que o meu Tá bom? Para poder É... Dar o erro De mira Tá bom galera? Opa Esse aqui não foi Vamos ver aqui Cadê? Scott não tá online Mas beleza Vamos aqui no bola Tá bom? Vou clicar aqui Pra entrar Na seção desse amigo E aí quando vir um alerta Eu vou confirmar o primeiro alerta E vou cancelar o segundo Tá bom galera? Dando o erro de mira Tá bom? Assim a gente vai ser expulso Da missão E vamos aparecer bem perto Do nosso apartamento Beleza? Firma a primeira E cancela a segunda Tá bom galera? Vamos ser expulso E agora é só correr Lá para o apartamento Beleza? Pessoal Então aqui no apartamento De luxo Tá? Aí tem gente que fala Mas meu irmão Eu cheguei no apartamento E não tem essa opção aqui Galera De mudar o estilo Cara Então não é o de luxo Meu irmão Tem que ser o de luxo O de um milhão Lá galera Lá onde eu mostrei Lá tem uma opção Lá tem o de luxo Tá? É o mais caro Dos Eclipse Tower Lá Se eu não me engano É um de um milhão E um de novecentos mil Tá bom? Enfim É... Vamos lá Galera É... Deixa eu aposentar aqui Tá? Se aposentem aí O GIT é muito fácil Tá mais fácil Até da primeira versão Que saiu Fica de frente aqui No painel Aparecendo ali o quadro Pra dar seta pra direita Beleza Aperta o botão Options Ou Start Se estiver no PS4 Ou no Xbox Se estiver no PS4 É o Options Vem Kit Criminal Olha como é fácil Vem aqui ó Ver propriedades Vem aqui ó Sede do Motoclube Vem aqui ó Forest Forest Closer Uma parada Essa aí Eu não sei falar Essas paradas Aqui galera Aperta o B Ou bolinha Se estiver no PS4 Pra voltar Aperta de novo Pra voltar De novo E aqui Aperta agora Seta pra direita Ó Tá vendo que apareceu O menu ali do painel Agora a gente vai apertar Sabe o que? Triângulo Se estiver no PS4 Ou Y Se estiver no Xbox One Tá bom? Apertei aqui E olha só Tamo no painel E agora aperta o botão De interação Pronto Acabou Grit feito Quer mais fácil que isso? Uff Não tem não Tá agora o esqueminha Pra bugar Clicou aqui Nenhum prévio Piscou Tá bom? Vem outro Espera aparecer Esse risco em volta Ali ó Clica de novo Tá bom? Agora vem Vem passando o cursor Assim ó Aí clica de novo Ó não Não confirma não Cancela Ó vamos de novo Vai se girando Galera tem que parar De dar essas piscadas Aqui tá bom? Eu vou fazendo isso aqui ó Pum Vai indo Vai girando aqui Só vai clicando uma vez Tá bom galera? Em prévia Tá? Daqui a pouco vai dar Uma piscada bem rápido E aí bugou Tá bom galera? Vocês vai ver que Que o quadro em volta Ali do painel Vai sumir Tá bom? Ó vamos Ó opa Aqui Clicou de novo Vamos fazendo aqui ó Vai clicando Tá bom galera? Vai clicando Beleza pessoal Parece que agora Deu certo tá? Ó vou clicar aqui ó Vou clicando ó Não tá piscando mais Tá? Vocês viram que Deu uma piscadinha Bem de levinho? Vocês viram que Eu fiquei ó Não cortei Sem corte tá? Deu certo tá? Ficamos sem o minimapa Acabou Agora quando a gente Voltar aqui ó Sem minimapa Tamo bugado Vamos aqui de novo Mapa Tá? Vamos vir agora Numa missão Perto da nossa boate Né? E aí vamos iniciar aqui Pra se teletransportar E sair daqui de dentro Tem que ser dessa forma Tá bom? Vou em amigos aí Vou aqui ó O Scott tá online aí Também já desci Os modos de mira nele já Tá até comigo aqui Já mandar um salve Também você pode usar Qualquer amigo aí Vai testando Tá bom galera? E aí Clicou aqui pra entrar no jogo Confirma a primeira tela De alerta E cancela a segunda Vai dar o erro Vai sair da missão E a gente vai sair correndo Lá para a boate Beleza? Confirma a primeira E cancela a segunda Né galera? Falei que confirma a segunda Não é cancela Tá? Senão você vai pra seção Do amigo aí Beleza? E agora a gente vai correr Lá para a boate Chegando lá Eu volto com vocês Pessoal Chegando aqui na boate Como eu falei pra vocês Tem que ter um carro gratuito Só que eu vou dar Eu vou mandar esse L de Retro aqui Embora porque ele é placa repetida Tá bom galera? Vou usar ele mesmo De um glitch muito antigo Todos esses L de Retro aqui É placa repetida Mas esse é um carro Que a cópia dele vale 900 a 1 milhão Tá bom galera? A gente usa ele pra duplicar também Só que o Easy Que é aqueles bonitinhos ali Vale mais né? Dá até pra duplicar Essa moto aqui da Arena também Vale 1 milhão 1 milhão 750 a 1 milhão 700 Tá? O Easy ali vale de 1 milhão É... E 800 a 2 milhões Cada cópia E esse carro aqui Que é o L de Retro Que é um carro da Bene Vale 1 milhão A 900 a 1 milhão Por cópia Beleza? Então É... Eu vou queimar ele galera Porque pra mim Placa repetida é mó zica né? Eu não quero nem ficar colocando Placa personalizada Porque é outra zica também Tá bom? Então vamos acelerar Esse carro aqui Vocês deixem RH8 Fágio Tá bom galera? Se tudo deu certo E vai Como a gente tá sem minimapa A gente vai aparecer Do lado de fora da boate Sem o carro Tá bom pessoal? Vamos aparecer Sem o carro Beleza? As vezes aqui galera O mapa volta do nada Tá bom? Estamos sem mapa Se o mapa voltar do nada Beleza Tá? E o que a gente vai fazer? De novo mapa Vamos vir aqui ó No bunker Tá bom? Cadê o bunker? Aqui ó E vamos numa missãozinha Que tem aqui do lado do bunker Beleza? E o mesmo esquema Vamos dar um join no amigo Com o modo de mira diferente Tá bom galera? Vamos dar um join no amigo Com o modo de mira Diferente Beleza? E aí a gente confirma A primeira tela de alerta E cancela A segunda Tá bom? Assim a gente vai fazer O teleporte lá para o bunker E entrou lá dentro do bunker A gente vai fazer o processo De duplicar E salvar O carro Beleza? Confirma a primeira Cancela a segunda E agora Galera Galera Aqui é o seguinte Presta atenção aí Placa Final 676 Assim que a gente entrar Tá bom galera? Olha a numeração da placa mudando 305 Carro duplicado Duplicou? Beleza? Agora a gente tem que entrar de a pé no com E sair pela porta do fundo Beleza? Agora a gente entra no carro Tá bom pessoal? E só dá a setinha para a direita Tá bom? Tem que entrar de a pé E sair pelo fundo Tá bom galera? Vai dar armazém lotado Porque o original tá aqui Agora o original que tá dentro do centro de operação móvel Vai parar lá na boate E a cópia vai ficar dentro do centro de operação móvel Pronto O original foi parar lá naquele carro Que eu acelerei Ficou lá O original tá lá E a cópia tá aqui Pronto galera Acabou O carro tá duplicado Salvo agora dentro do com E pronto Já pode vender E já pode continuar duplicando Porém galera A gente tá sem um minimapa Tá? Então o que a gente vai fazer Para desbugar esse minimapa aqui? Eu vi Eu vi isso num comentário Tá bom galera? Aí Um inscrito falou aí Eu testei realmente É Porque assim Eu ensinava a sair da sessão E ir para o criador E criar uma nova sessão Mas dá para a gente fazer isso aqui ó Cria uma sessão de corrida Qualquer sessão de corrida Tá? Qualquer sessão não galera Qualquer missão de corrida Criou qualquer missão de corrida? Beleza A gente vai confirmar as definições aqui do lobby Isso se você quiser Tá bom? Você pode criar uma Você pode criar uma nova sessão E pronto Vai desbugar o minimapa Tá? Confirma as definições aqui do lobby Tá? Vamos confirmar aqui Vamos clicar para jogar Na hora que vem a opção de É Aparecer para escolher o veículo Da corrida A gente pega e sai E pronto O minimapa vai desbugar Aqui galera A opção aqui de escolher os carros da corrida Moto Essas coisas Pega e sai Pronto Quando a gente aparecer na sessão Já vai aparecer sim o minimapa E acabou Tá bom? É só continuar e fazer o glitch Tudo de novo Tira de dentro do com E tal E tal E tal Aparecer aqui bem pertinho do meu banco O meu banco está bem ali Aqui eu posso chamar uma motinha Tá bom? Ir lá para o meu banco E fazer a duplicação novamente Tá bom galera? Cadê meu motoclube? Sumiu? Que isso? Sumiu Agora apareceu Aqui ó Motoclube Eu pego meu pressorinha E vou lá para o meu banco De novo Tá bom galera? Para fazer mais uma duplicação Pessoal O método é esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like monstro Para dar aquela fortalecida No canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Professor Dê Tchau 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 Tchau, tchau.